Essa é a E-Dealer que tá com um movimento fantástico. Eles estão com ótimas promoções nos aparelhos digitais, analógicos. Tem também o Metrofone, que é um sistema bárbaro. Um sistema 3 em 1, porque ele funciona como telefone, como rádio e como pager. É pra empresas, tá certo? É pra empresas. É a solução hoje pra pessoa jurídica que quer se comunicar com o seu vendedor externo, com o seu representante, precisa se comunicar com o motoboy da empresa. Tudo isso você consegue a partir de serviços de R$ 25,00 por mês. Então serviços, né? A pessoa, a empresa pode locar ou então... Pode locar ou adquirir comprando. Mas se você locar na 25ª prestação, o aparelho já se torna um da empresa. Nossa, fantástico. Nós utilizamos, é muito mais fácil pra gente se comunicar com o Metrofone, tá? Agora, olha só o que eles têm aqui pra você. O digital da Ericsson, DF388, com linha. Gente, olha só. É o top de linha da Ericsson, com linha BCP, por apenas R$ 999,00. R$ 999,00. E pra quem tá assistindo ShopTurk, o que você vai fazer, Ricardo? Vou fazer essa promoção em duas vezes sem juros. Duas vezes sem juros. E ainda vai levar o quê? Comprando R$ 90,00 em acessórios. Aqui, ó. Seguro contra roubo, queda e furto. Contra queda? Quer dizer, se caiu o telefone e quebrar, vocês cobrem? Caiu ou quebrou, vem aqui, a gente troca ou conserta. Se afogar também o telefone. Se afogar também. Não tem problema nenhum. Mais uma vantagem pra você também aqui, ó. Fora isso, a cada seis meses você tem uma revisão gratuita. Isso é válido por dois anos, tá? Porque nós temos técnicos especializados, laboratório próprio, toda essa segurança e conforto que você, cliente, precisa. Olha só, aqui você tem um atendimento nota 10. Aproveite porque um grande negócio te espera aqui na Idiller, tá? Não dá pra perder tempo não. E toda a linha de aparelhos e acessórios também que nós não mostramos, né? Toda a linha de aparelhos e acessórios, todas as marcas, as melhores marcas do mercado. Pode aproveitar que o pessoal tá fazendo um grande negócio aqui. Segunda, sexta, das nove às vinte, sábado e domingo, das dez às dezessete horas, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 4228 Jardins. Telefone, Ricardo. 887-2255. Não perca a Idiller. Tem.